Não chegou, não chegou, não chegou! Chegou, chegou ou não chegou? Chegou, chegou, chegou ou não chegou? Pena que não vai ter puro Motoschool nesse... Raio de sol, brilho mais belo Olhar sincero, vibe de amor Desde amanhã, cheiro de mar Você a dançar com o que eu vivo e clico Eu sei que a vida é feita de momentos E o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã Sou teu fã A minha boca de te amo Pra dentro só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã A minha boca de te amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu fã 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 A minha boca de te amo Sou teu fã 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 A minha boca de te amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou meu fã Sou te amo Sou cara Alô? Alô? Alô, alô, teste, um, dois, três, teste Alô, fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui Alô, 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 alô Depois do I love you, adeus pro seu corpo nu Vai doer demais, escutar o seu vai vai Depois do I love you, saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Agora I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? I'm only human, after all And you're only human, after all Don't put your blame on me 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 Don't ask my opinion, don't ask me a lie And beg for forgiveness for making you cry For making you cry Cause I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put your blame on me 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 Oh, some people got the real problem Some people out of love Some people think I can solve them Lord, heavens above I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me I'm only human, I've made mistakes I'm only human All it takes to put the pain on me Don't put your blame on me Cause I'm no prophet or messiah You should go looking somewhere higher I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me I'm only human I do what I can I'm just a man I do what I can Don't put the blame on me Don't put your blame on me Don't put your blame on me Don't put your blame on me E só vim aqui te avisar, teu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei, tenta não vacilar Menina eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão, não tem conserto não Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa tá aqui no portal E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Acabou a paciência Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É a sua única chance Você não deu valor, você não deu valor, não deu valor, não deu valor Amei demais agora, eu não quero mais nem saber Deixa as outras aproveitarem por você Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Vou te beijar sem perceber Sem ver que é você Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Boa, bekel É o Vitinho Ferrari E o Bruninho Que eu vou me jogar no mundo Sem robe, becos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Florinha de olho azul E o repasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você Vou bater uma e dia Eu vou bater uma e dia Eu vou bater uma e dia Eu vou bater uma e dia É o DG É o DG É o DG Eu mate, b此ka is, b此ka is dá um estranho Rosto meca, caza e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um AIA pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um AIA pra ela AIA pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só frente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só frente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só frente eu e você JV no beat É o DG É o DG E o batidão estrada Sobe beijo de viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Todo mundo sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de ouro azul E o repasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje a lava em mim Eu vou bater o anel pra ela Quero ver as manas batando bonita Não vai ter nenhuma neta O bando nas essa pita Bate no estrada Música E aí 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 E aí